Olá turma, bom dia, tudo bem? Então, nosso assunto de hoje é o verbo transitivo e o verbo intransitivo, objeto direto e objeto indireto. O que são os verbos transitivos? São os verbos que precisam de complementos para completar o seu sentido e ter um significado que é incompleto. E os verbos intransitivos? São os verbos que não precisam de complementos para completar o seu sentido, ele já tem um significado completo, ou seja, aquele verbo que tem um significado completo, a gente chama ele de intransitivo e o que tem sentido incompleto, a gente chama de transitivo, ou seja, precisa de um complemento para ter um sentido no contexto da fala. Exemplos de verbos transitivos? Comer, querer, acreditar, lembrar, emprestar, agradecer. Exemplos de verbos intransitivos, que tem um sentido completo? Viver, nascer, cair, chorar, dormir, casar. Então, verbos transitivos tem uns objetos diretos e indiretos e os dois objetos diretos e indiretos. Os verbos transitivos diretos, eles pedem um complemento que a gente chama de objeto direto, ou seja, quem está ligando ali ao objeto é o que? Um mastigo, que é ele indicando o que e para o que. E os verbos transitivos indiretos, eles pedem o que? Um objeto indireto como complemento, ou seja, ele precisa de uma preposição para fazer a ligação do verbo e o complemento. E os verbos transitivos diretos e indiretos são os que pedem os dois complementos, tanto o objeto direto como o objeto indireto dentro do contexto, indicando o que, a quem, de quem, para quem, com quem, de que, para que. Exemplo de verbo transitivo direto? Vamos para o verbo ler. Ler o quê? Quando você diz assim, Ana leu o livro, ponto. Até o livro é o complemento do verbo, né? Então, ler a receita, o livro, a notícia, a gente chama de objeto direto, porque o que está ligando o verbo, né? Ao complemento é apenas um artigo, que significa o gênero, né? Do complemento. E o verbo transitivo direto está aqui, outro exemplo, visitar. Visitar quem? Visitar a avó, visitar a mãe, visitar o tio, visitar os amigos, visitar um doente. É outro exemplo de verbo transitivo direto, ou seja, que o complemento a gente chama de objeto direto. E o verbo transitivo indireto, aí a gente já vê a diferença, porque o intransitivo precisa de uma preposição entre o verbo e o complemento. Então, precisar de quê? De ajuda, de dinheiro. A gente vê que esse de é uma preposição, por isso que a gente chama ele de indireto, porque ele precisa dessa preposição. De ajuda e de dinheiro. E no caso, a gente chama de objeto indireto. O verbo concordar. Concordar com o quê? Concordar com a mãe, concordar com o diretor, concordar com a amiga. O com é o quê? Preposição. Por isso que a gente chama ele de objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto. E agora o verbo transitivo direto indireto, ou seja, aquele verbo que pede os dois complementos, né? O verbo agradecer. Agradecer o quê? A quem? Então, vamos lá. Agradecer o presente ao namorado. Então, a gente vê que a gente tem dois complementos, né? Para um único verbo, que é o quê? O presente e o namorado. O presente, a gente chama ele de objeto indireto, porque o que tem antes dele é o machismo. E ao namorado, a gente chama ele de objeto indireto, porque ao é preposição. Por isso que a gente chama ele de verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, tem os dois complementos. Agradecer o convite à diretora. O convite, a gente chama ele de objeto indireto. A diretora, a gente chama ele de objeto indireto, porque a é o quê? Preposição. A gente tem um a aqui com casa. Então, agradecer a atenção à professora. Então, a gente também tem o objeto direto, que é a atenção. E a diretora, que é objeto indireto, porque tem um a, o crase. O verbo devolver. Devolver o quê? A quem? Porque quem devolve, devolve algo a alguém. Então, no caso aqui, devolver o livro a quem? Ao professor. O livro, a gente chama ele de objeto indireto, porque o que vem antes dele é o mastigo. E a professora, a gente chama de objeto indireto, porque o que tem antes dele é o quê? Preposição. Então, devolver o dinheiro à mãe. Devolver a caneta ao colega. Quem devolve, devolve algo a alguém. E os verbos intransitivos são aqueles que não pedem nenhum tipo de complemento. Nem pedem o objeto direto, nem pedem o objeto indireto. Ele, por si só, já tem todo o sentido completo. Então, o verbo transmite a ação completa, que começa e termina o sujeito da oração. Pode ser enriquecido com a conjunção, que não é obrigatória, e os adjuntos adverbiais. Exemplo, o verbo dormir. Dormir muito. Pronto, a gente já tem um adjunto adverbial muito, que significa a intensidade com que aquela pessoa dormiu. Dormir cedo. Adjunto também, que é o tempo que aquela pessoa recorreu àquela ação de dormir. E dormir sozinho também, o adjunto adverbial o quê? De companhia. Ele, por si só, já dormiu sozinho. Então, o verbo voltar rápido, amanhã, voltar a pé. Então, a gente chama tudo de adjunto adverbiais, que são aqueles adjuntos que complementam no sentido do verbo. Por isso, a gente chama de adjunto adverbial. Que aí pode ser causa, pode ser tempo, pode ser companhia, pode ser lugar. E aqui temos a nossa atividade pré-dramática em relação a esses assuntos aí. São sete atividades que vocês vão fazer sobre esse assunto. Retornando pra gente essas atividades, né? Porque servirão pra vocês como qualitativo, como presença, frequência e as atividades avaliativas. Então, a gente pede que vocês façam atividades e bons estudos.